Tem 30 processos, 48.500, 49.69, 2012, 97. Definição da relação de documentos para cumprimento do artigo 2º do Decreto 7.805 de 2012, que regulamenta a medida provisória 579 de 2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária e das outras providências. O diretor relator, doutor Romeu, doutor Zé Tiofino. A medida provisória 579 de 11 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial no dia 12 de setembro de 2012, estabelece que, com relação à prorrogação de concessões, o seguinte. As concessões de energia hidráulica alcançadas pelo artigo 19 da Lei nº 9.074,95, poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 anos. Também estabelece que as concessões de geração de energia hidrelétrica destinadas à autoprodução, cuja potência da usina seja igual ou inferior a 50 MW, poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo também de 30 anos. As concessões de geração de energia termoelétrica poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de 20 anos. Também que as concessões de transmissão alcançadas pelo parágrafo 5º do artigo 17 da Lei nº 9.074, poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo também de 30 anos. Por último, que as concessões de distribuição alcançadas pelo artigo 22 da Lei nº 9.074, poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, também uma única vez, pelo prazo de até 30 anos. Além das concessões a serem aceitas, das condições a serem aceitas pela concessionária, A medida provisória dispõe que a prorrogação deverá ser requerida pelos interessados com antecedência mínima de 60 meses da data final do respectivo contrato ou ato de outorga, a menos que o prazo remanescente da concessão for inferior a 60 meses da publicação da medida provisória, caso em que o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até 30 dias do início da vigência da medida provisória. No caso da concessão de geração de energia termoelétrica, o requerimento deverá ser apresentado com antecedência mínima de 24 meses. Decreto 7.805, de 2012, 14 de setembro, que regulamenta a referida medida provisória, estabelece, entre outras disposições, o seguinte. O requerimento de prorrogação deverá ser dirigido a ANEL, acompanhado dos documentos comprovatórios da regularidade fiscal, trabalhista e setorial, e de qualificação jurídica, econômica, financeira e técnica. Os casos em que o prazo remanescente da concessão for igual ou inferior a 60 meses, o requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até 15 de outubro de 2012. As concessionárias que apresentaram o requerimento dos termos da legislação anterior, a entrada em vigor da medida provisória, e que tiverem interesse na prorrogação, deverão ratificá-lo, manifestando concordância integral com as condições estabelecidas na medida provisória 579 e no decreto 7.805. Os requerimentos de prorrogação e as retificações de que trata o artigo serão encaminhados pela ANEL ao Ministério de Minas e Energia e instruídos com manifestação quanto à prorrogação pretendida. Os requerimentos de prorrogação ou ratificação, a concessionária de geração deverá declarar que toda a garantia física da energia e de potência das usinas hidrelétricas será disponibilizada ao mercado regulado para a contratação em regime de cotas. A partir da decisão do poder concedente pela prorrogação, a concessionária deverá assinar o contrato de concessão, o termo aditivo no prazo de 30 dias contado de sua convocação. Até 1º de novembro de 2012, o poder concedente convocará as concessionárias para assinatura dos termos aditivos aos contratos de geração e de transmissão de energia elétrica. No setor elétrico, o poder concedente é representado pelo Ministério de Minas e Energia para fim do disposto à medida provisória 579 e no decreto 7.805. As concessões alcançadas pelo decreto 7.805 de 2012 somam 9 contratos de transmissão, 44 contratos de distribuição e 123 de geração. Por meio de nota técnica de 26 de novembro de 2012, as superintendências SCG e SCT submeteram à apreciação da diretoria e da agência a relação dos documentos a serem apresentados pelos agentes interessados para o cumprimento do disposto no mencionado decreto 7.805. É o relatório. Procuradoria. Em breve análise, a Procuradoria considera que as sugestões constantes da nota técnica 307 de 2012 observaram o disposto na medida provisória 579 de 2012. Conforme salientaram SCG e SCT da análise do decreto 7.805 de 2012, observa-se o período crítico para o processamento dos prorrogações de concessões de geração e transmissão, cujos prazos remanescentes foram inferiores a 60 meses, no caso, prazo 15 de outubro de 2012. Data final para apresentação do pedido de prorrogação pelas concessionárias, ANEL. E, 1º de novembro de 2012, assinatura dos termos aditivos aos contratos de concessão pelo Ministério das Minas e Energia. Concessões de transmissão abrangidas nesse caso estão relacionadas na tabela a seguir. Aí relaciona-se todas as concessões de transmissão, os contratos que estão vencendo os nove contratos. Com relação aos contratos de distribuição, embora não haja data estipulada para a decisão sobre sua prorrogação, verifica-se que os pedidos respectivos também deverão ser apresentados pela concessionária até 15 de outubro, nos casos de concessões com prazo remanescente inferior a 60 meses. A tabela a seguir apresenta as concessões de distribuição que se enquadram na mencionada situação. Aí tem a relação de todas as concessões de distribuição que atendem a essa condição. Então tem as várias concessões relacionadas. Tem algum esclarecimento aqui no caso da CEMIG, na verdade são quatro contratos, né? É considerado uma concessão só, fazemos o processo tarifário inclusive único, né? Mas na verdade são quatro contratos. E na sequência vem as concessões de geração, né? As concessões de geração então também estão aí relacionadas, né? São várias concessões, vários empreendimentos, são 123 ao todo, né? Incluindo a autoprodução. Assim, faço o disposto no artigo 2º do decreto 7.805 de 2012 e considerando a possibilidade de recebimento de diversos pedidos de prorrogação de mesma natureza bem como a necessidade de assegurar uniformidade de critério no acolhimento e consideração dos pedidos de prorrogação e consequentemente economizar esforço tanto da parte das concessionárias quanto da parte da ANEL figura-se pertinente aprovar os procedimentos para requisição ou ratificação dos pedidos de prorrogação em conformidade com a recomendação das áreas técnicas apresentadas a seguir. Então são considerados elementos essenciais do requerimento ou ratificação local e data, a razão social da concessionária, número de inscrição no CNPJ, número de contrato de concessão, manifestação de concordância integral com as condições de prorrogação estabelecida na medida provisória e no decreto, nome, cargo e identidade, número de inscrição do cadastro de pessoa física, assinatura do representante legal. Documentos comprobatórios necessários. Então, de acordo com o artigo 2º do decreto 7.805, o requerimento de prorrogação deve ser encaminhado ao ANEL acompanhado de documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e setorial e qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica. Para comprovação da regularidade fiscal, entende-se ser necessário a apresentação dos seguintes documentos. Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União ou a certidão positiva com efeito negativo, que tem o mesmo efeito. Certidão negativa de débito da Previdência Social, CND, ou a mesma coisa negativa com efeito positivo, ou melhor dizendo, positivo com efeito negativo. Certificado de regularidade do FGTS, Certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativo de irregularidade fiscal para com a fazenda estadual, distrital, da sede do concessionário, inclusive quanto à dívida ativa. Certidão de regularidade fiscal para com a fazenda municipal, da sede do concessionário. É o que tradicionalmente já se apresenta mesmo para qualquer processo, hoje já em prática de renovação. Para comprovação da regularidade trabalhista, entende-se de ser necessário, então, somente a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, conforme exposto na Lei 12.440, de 2011. Já com relação à comprovação de regularidade setorial, bastaria o certificado de adimplemento das obrigações setoriais emitidas pela ANEL. Bastaria, porque esse é o que controla mesmo. Para comprovação da qualificação jurídica, entende-se de ser necessária a apresentação do ato constitutivo, contrato social ou estatuto social, comprovação dos poderes dos representantes legais com os últimos atos de eleição dos diretores e do conselho de administração que elegeu a última diretoria, conforme o caso. Qualificação econômica financeira seria demonstrada mediante a apresentação dos seguintes documentos. Nada consta de certidão civil da falência, concordata e recuperação judicial e extrajudicial, ou nada consta em certidão de insolvência civil emitida pelo distribuidor do domicílio da concessionária. E também as demonstrações financeiras exigidas por lei e relativa ao último exercício findo, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízo acumulado, ou demonstração de mutação do patrimônio líquido. Para comprovação da qualificação técnica, bastaria o registro da empresa e dos responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Ucréia, da região correspondente à sede da empresa. As áreas técnicas sugeriram um modelo de declaração a ser preenchido pelos representantes das concessionárias de geração, afirmando que toda a garantia física de energia e de potência de suas usinas será disponibilizada ao mercado regulado para contratação em regime de cotas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º do decreto 7.805 de 2012, conforme o regulamento a ser definido pela ANEL. É isso que diz lá o decreto. Por oportuno, ressalta-se que os agentes de geração deverão cumprir também o disposto no parágrafo 2º do artigo 10º do decreto 7.805, relativo à apresentação dos projetos básicos dos empreendimentos de geração até 15 de outubro de 2012. Por fim, deve ser observado que a concessionária que tenha solicitado a prorrogação de suas respectivas concessões anteriormente à edição da medida provisória, poderão ser dispensadas de representação dos documentos que, eventualmente, já tenham sido encaminhados e que ainda estejam vigentes. Então, do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela emissão de despacho, na forma da minuta anexa, com o objetivo de estabelecer as orientações e a relação dos documentos para solicitação de prorrogação de prazo das concessões de geração, transmissão e distribuições, alcançadas pelos artigos 17, parágrafo 5º, 19 e 22 da Lei nº 9.74 e 95, em cumprimento ao disposto do artigo 2º do decreto de 7.805 de 2012. Eu volto. Quem é em discussão? Romeu, desculpa, as empresas têm questionado, não sei se as empresas têm ido na imprensa que o prazo esse de 15 de outubro estabelecido na medida provisória é muito curto. Eu acho que os documentos são necessários, mas alguns deles, acho que se for na direção de vamos pedir só aquilo que é essencial, eu acho que alguns deles, por exemplo, vou falar um só, a comprovação de qualificação técnica. Pô, tem usinas que têm 100 anos operadas por Furnas, então a ANEL pedir qualificação técnica, não sei se o pai se entende, porque a própria ANEL é que vai dizer, para um cara que não existe, que está entrando, tudo bem. Agora, eu acho que a SCT já colocou no default e pediu qualificação técnica. Os outros dois também, de qualificação econômica financeira, eu não sei se são necessários. Está certo? Eu acho que esse que eu estou falando, eu acho até que não são documentos difíceis de serem obtidos. Agora, eu não sei, sobretudo, esse de qualificação técnica, pedir para a Ucrã, entendeu? Eu acho que a ANEL tem condições de dizer se essas empresas aí têm ou não qualidade. Não precisa, a rigor, eu acho que não precisa essa qualificação técnica. 100 anos, 50 anos, já qualificam suficientemente. Acho. É, o entendimento, você tem razão no médio, mas o entendimento é que, ao colocar, hoje isso já tem na lei, não é? A lei exige. E o próprio decreto exige que comprove essas qualificações, se entendeu que esse simples registro no CREC, também é uma coisa muito simples, dá atendimento. Porque não pedir nada poderia ser entendido que a instrução não foi feita de maneira completa. Não, você está pedindo, exigindo o decreto? Agora, o que eu entendo, Edivaldo, foi até oportuno o seu comentário, porque é claro que o prazo é curto, né? E pode ser que alguma empresa não consiga algum documento desses, ainda que sejam documentos que, em tese, a maioria delas já vem trabalhando, porque sabiam que, na renovação, precisaria dessas informações. Muitas já apresentaram aqui. É, alguma boa parte delas até já apresentaram, mas eu entendo, assim, que, evidente que instruir o pedido com a boa parte dos documentos e faltando um ou outro, claro que o processo, na minha compreensão, deve tramitar de maneira normal e depois, no curso dessa questão, ele complementa, ele agrega esse documento faltante. É, esse era o segundo ponto que eu ia falar aqui, não seja a falta de nenhum documento que pare o processo. Esse raciocínio, ele se faz válido também para a comprovação de regularidade fiscal, que, como marca se alcançada é 15 de outubro, vamos pegar uma concessionária aí de distribuição. Caso queira correr atrás desses documentos hoje, não será possível conseguir todas essas certidões até o dia 15 de outubro. Então, alguns que demoram algum tempo a ser emitido. Então, prevalece essa linha. Se junta a maior quantidade de documento possível, podendo haver complementação no decorrer da instrução do processo. É, a maioria, especialmente das certidões, hoje está bem desburocratizada. Hoje a maioria até se consegue com a internet. Agora, pode existir, e sabemos que existe, algumas concessionárias é que não tem a condição da regularidade. Então, ela vai ter, de fato, uma dificuldade, mas aí ela vai ter que, eventualmente, essa informação pode ficar pendente, ou ela vai ter que, naquela linha de conseguir a tal negativa com efeito positivo, enfim, vai ter que... Mas a maioria da documentação aqui solicitada são informações relativamente simples de consumo. E, Romil, a regularidade fiscal está na internet do que no âmbito do governo federal. No estado, um ou outro avançou, agora, quando entramos no governo municipal, aí, com certeza, é difícil se encontrar na internet. Tem alguns estados e municípios que não tem mesmo. Eu não sei por que a gente tem que pedir a regularidade setorial com certificado emitido por nós mesmos, porque a gente só vai chegar isso aqui. É, mas esse também está na categoria de que eles podem tirar e emitir, mas podemos também emitir por aqui. Agora, é bom a empresa acessar, porque pode ser que não esteja... E não está nem sabendo. Quer dizer, deveria estar, mas eu digo, é uma forma também dele corrigir ou dele superar alguma... Mas, de fato, essa nós podemos, nós mesmos, atestar a regularidade. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito e decidiu pela emissão de despacho na forma de minuto anexo com o objetivo de estabelecer orientações em relação de documentos para solicitação de prorrogação de prazo das concessões de geração, transmissão e distribuição alcançados pelos artigos 17, parágrafo 15, 19 e 22 da Lei nº 974, de 7 de julho de 1995, em cumprimento do suposto do artigo 2º do Decreto nº 7.805, de 2012. Obrigado. 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 Obrigado.